Tem que deixar ele entrar no seu pulmão Deixa ele entrar no seu pulmão Nossa senhora, deixa ele entrar onde, amor? Deixa ele entrar no seu pulmão Não, rapaz, você tem que deixar o gás entrar dentro do seu pulmão Como se estivesse tragando algo É, ué, engole aí, como se estivesse fumando, sei se é fumante Deixa ele entrar dentro do seu pulmão Canta o hino Canta qualquer coisa, canta o hino Deixa entrar dentro do pulmão, vai Olha aqui, olha aqui Deixa entrar dentro do pulmão, vai em mim Não, não, não dá nada, não Não dá nada, não Deixa entrar dentro do seu pulmão, não, não solta não Deixa entrar dentro do seu pulmão, vai Aí Cala dentro, meu filho Eu não aguento, não, eu nem filme, não, ué Eu não aguento, não, eu nem filme Cala dentro Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Acho que eu já vi esse negócio Será que vai fazer conversa Não, não, não Não, não, não Não, não Esse aqui tá cheio mesmo, filho Chega e vai Eu não tinha sido tipo um mítico popó, não tava fazendo Canta uma música, Feio Não, 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 não Não, não, não Tinha para deixar muito bem Você tem que estragar o negócio Alcaretinha Alcaretinha Alcântica Alcântica Obrigado.